Música Os companheiros do Senado de Defesa dos Direitos Humanos, a figura da companheira Helena, vejo aqui muitos amigos de militância e de trabalhos políticos, o nosso diretor aqui do Palácio Rio Negro, a Luísa, que nos deu a comida na casa, e permitam-me também saudar o fundador e membro do Conselho Nacional do Instituto Mônica Carlos Prestes, que é o professor Nilton Santiago. Bom, eu vou reater primeiramente na questão do filme. É... como começou a ser feito o filme, né? Depois de diversas edições do livro Olga e do Fernando Moraes, resolveram transformar em roteiro e fazer o filme. A produtora Rita Buzar, uma das responsáveis pelo roteiro, nos procurou, procurou acompanhar a Anitta, procurou a Lígia, para detalhes e conversas a respeito do conteúdo histórico do filme. A própria Fernanda Montenegro esteve com a Anitta e com a Lígia, a nossa Olga, né, que é a Camila Morgado, que é aqui do Metrópolis. Todos tiveram acesso a informações e, principalmente, detalhes da vida pessoal do Prestes, da dona Melcádia e da própria Olga. E o diretor, já no irmão Jardim, muito honestamente, disse que o que interessava a ele era, simplesmente, a história de amor. Uma grande história de amor. E o filme peca um pouco nessa questão, porque abandonou um pouco a parte histórica, revolucionária e ideológica. Mas era, essa era o mote da tentativa de fazer um filme sobre homem. Mas o filme foi muito útil. O filme teve, só nos cinemas, mais de 3 milhões de espectadores. Sem contar quem comprou o DVD. Sem contar quem assistiu na televisão. E gerações que nunca tinham ouvido falar em Prestes, nunca tinham ouvido falar em Olga, em comunistas e em surreção de 1935. Em alguns chamam de intertona, pejorativamente, em verdade, em verdade, em surreção do funcionário de 1935. E o filme trouxe essa curiosidade que levou, inclusive, vocês vejam, logo depois do filme, fizeram uma edição Olga, que a capa é Camila Morgado. Quer dizer, pós-filme. E já foram feitas mais 5 edições, traduzidas em várias línguas, vários países. Inclusive, com edição popular. Agora tem um livrinho mais barato para ter acesso a quem tem interesse na história da obra. Bom, no filme, deixou um pouco a desejar, algumas coisas. Uma delas é a campanha Prestes. Essa campanha Prestes se desenvolveu em vários países do mundo. Até na África. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, nos países vastos. Convulsido pela mãe coragem, como chamava o Pablo Neruda, que era a dona Lucadia Prestes. Juntamente com a Lígia, que depois acabou se transformando na mãe de Anitta. A companhia da Lígia faleceu há 4 anos atrás. Até 4 anos atrás estava morando com a Anitta. A vida inteira morou com a Anitta, nos seus exímios, na União Soviética. E acompanhando durante a vida toda. A campanha Prestes mobilizou dezenas, talvez centenas, de organizações e partidos políticos em todo o mundo. Mobilizou sindicatos, partidos comunistas, socialistas, democrata e cristão. Diversas correntes do mundo se mobilizaram na campanha Prestes. Campanha Prestes, essa que era para a libertação de Prestes, Olga Benário, Anitta Prestes e todos os prisioneiros de pensamento que estavam aqui no Brasil. Foi uma campanha exaustiva para a dona Lucadia, que já era uma senhora de muita idade, e que veio a falecer no México, que teve um enterro com milhares e milhares de pessoas, um funeral de dias e dias e dias. Porque aguardavam a ida de Prestes, um funeral de dona Lucadia. O então general Cárdenas, ministro do governo do México, posteriormente presidente do México, se ofereceu ao Getúlio para ser trocado pelo Prestes. Ele viria ao Brasil, ficaria refém do Getúlio, para que Prestes fosse ao enterro da mãe e retornasse ao Brasil, então Cárdenas voltaria para o México. E o Getúlio negou isso. Um ministro, um general democrata, que é o general Cárdenas. Bom, outras facetas que não aparecem no filme é que mostram também uma certa, um certo derrotismo. O filme acaba com a morte da Olga. Quem não lê o livro, vai ver, deveria ler, pois, vai ver que a história continua. O nazifascismo é derrotado pelas forças democráticas do mundo. O Partido Comunista é legalizado aqui no Brasil. A Anitta retorna para o Brasil, a entregue ao Prestes trazida pela Lígia. O Prestes elege senador da República mais votado. O Partido Comunista elege uma bancada de 15 deputados federais e deputados estaduais em todo o Brasil. O Partido Comunista elege uma bancada de 15 deputados estaduais em todo o Brasil. Vocês devem conhecer alguns. O Jorge Amado, o João Amazonas, o Luís Curabóis, parlamentares que tiveram atuações progressistas que construíram a Constituição de 1946. A outra questão também, que quando aparece no filme aquela entrega da Anitta pela gestátua, a dona Mercádia e a Lígia, parece que aqui mudaria o movimento das duas sozinhas ali. Elas estavam acompanhadas de um corpo de advogados, inclusive dois ingleses, e tinha um francês, o doutor Jouton, que ele era muito amigo tanto dos democratas como da gestátua dos nazistas. E conseguiu essa ponte. E a Lígia contava que quando terminou, quando teve essa entrega da Anitta, ele me convidou para jantar, para comemorar a libertação da Anitta. E a dona Mercádia disse que vamos embora rápido, porque não sabemos o que pode acontecer. Iam atravessar rapidamente a fronteira e sair do território nazista. A Anitta saiu com um documento carimbado pelos nazistas, um documento que colocava o nome de Anitta Benairo. Porque não reconheciam a relação de parentesco com o sobrenome Prestes. Então, isso era mais uma razão para atravessarem rápido a fronteira, porque uma criança sendo transportada por duas pessoas que não tinham nenhum laço de parentesco, poderia levar abaixo toda a campanha que foi feita e Anitta, mais uma vez, é... voltar para a nova da Gestapo. Então, atravessaram a fronteira e foram depois morar no México e continuou a campanha pela libertação de Olga, Prestes e os comunistas aqui no Brasil. Temos a trágica, o trágico e a covarde assassinato da companheira Olga Benari e o Prestes é libertado, não tem conhecimento do que aconteceu com a Olga. Ele vai tomar conhecimento quando ele está chegando num comício, a campanha dele para o Senado e chega um jornalista, o Nádio do Prestes, entrega um bilhete para ele. Um bilhete foi no bolso e vai fazer o comício. E depois do comício ele afirma entre os camaradas que tinham descoberto que Olga tinha sido assassinada num cano de concentração. Bom, enquanto está acontecendo isso tudo no filme, no filme não, na história, muita coisa está acontecendo aqui em Petrópolis, eu queria pegar um gancho da cidade. Petrópolis em 1935, durante esse período da ameaça nacional libertadora, aqui você era 880. era ameancista ou era integralista. E Petrópolis teve combates quase que diários nas ruas da cidade, entre ameancistas e integralistas. um fato que pouco se conta na história desta cidade, mas que deveria ser relevado, é uma manifestação da ameaça nacional libertadora que sai da praça Dom Pedro, vai pela rua do Imperador e entra na avenida Nelson Saerb. essa manifestação, essa passeata, é o final da tarde, já quando chegam na esquina do Imperador para entrar na sala erra, que já está escuro. Os integralistas aparam as luzes das ruas e começam a atirar covardemente em cima dos militantes da ameaça nacional libertadora. provavelmente inclusive iniciam o apenido de Galinha Verde, porque eles quando entravam no confronto com os ameancistas os corriam, só faziam ataques quando era assim na calada da noite e na povardia. Nesse ataque morreu um operário terço, morador de Cascatinha chamado Leonardo Candu. Que interessante que não temos nenhuma rua, nenhuma praça, nenhuma homenagem ao Leonardo Candu. Mas existe uma rua chamada Danitrione em homenagem ao cientista de tortura da CIA que veio para o Brasil, para a Argentina ensinar métodos de tortura para os militares. Tem uma rua Danitrione, na Leonardo Candu não tem. Tem o Iedo Fiúza, né, né, mora na rua Iedo Fiúza, candidata a presidente da república pelo partido comunista lançado por prestes em um mês de campanha teve 10% dos votos numa época que não tínhamos internet, não tínhamos televisão, não tínhamos, né, teve 10% dos votos com o candidato a presidente pelo partido comunista. e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti